Olá, pessoal! Eu sou a Pathy aqui do canal Pathy Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilhe esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Pessoal, peço desculpa aí se saiu algum barulho ao fundo, é que realmente tô chovendo muito aqui. Hoje é terça-feira, hoje é 21 de junho de 2022, tá? Eu tava meio sumidinha aí dos vídeos, tá? Mas na medida do possível aí, tô gravando, tô tentando gravar aqui pra vocês, tá? Esse vídeo vai praticamente em tempo real pra vocês. Então, eu tô gravando agora, já é 11 e pouco da manhã, 11h40, Jesus! Jesus! Meu almoço tá quase pronto, tá, pessoal? Aqui daqui a pouquinho eu vou trabalhar. Então, meus amores, eu vim compartilhar hoje com vocês uma produção de panos de prato que eu fiz de barradinhos, tá? Já tem alguns dias que estão prontos aqui. E aí, antes de eu expor pra venda, né? Eu queria muito estar mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu trabalho com duas qualidades de panos de prato, tá? Uma qualidade eu compro aqui na minha cidade, é um preço maior, eu trabalho com outros fios. Esses aqui são os panos que eu compro diretamente da fábrica, tá? Que eu consigo comprar por um preço melhor. Faz muito tempo que eu não efetuo compras com eles, tá? Mas tem vários vídeos aqui no canal mostrando, né, compras direto de fábrica. E lá naqueles vídeos tem o contato do vendedor. Não vou falar o valor que está agora, porque realmente eu não sei, pessoal. Cada vez eu comprei, acho que umas 4 ou 5 vezes dele. E cada vez que eu comprei, né, teve aí um reajuste, né, pessoal? Passamos por todo esse período de pandemia, enfim, e, né, teve até vezes aí que ele não tinha matéria-prima, né? Não tinha os panos pra me vender. E, enfim, né, pessoal, faz parte aí, né, dos nossos dias. Então, pessoal, vou tentar focar aqui pra vocês. Esses panos são 100% algodão. São da Leite Indústria Têxtil Limitada, tá bom? É de Santa Catarina, se eu não me engano, tá, pessoal? De Brusque e Santa Catarina. Aqui, ó, esses panos medem 44 por 68. Ó, meu dedinho tá preto aqui, que eu machuquei lá numa maca, agora já tá diminuindo, pessoal. Já tá sumindo já, que esmaguei. Enfim, tá? Os panos são esses, pessoal. E aí, eu trabalho com linhas de algodão nesses panos, tá? Que são os panos da fábrica. E aí, eu vario entre a agulha 1 e 75, tá? E a agulha 2 e meio, dependendo do fio que eu estou utilizando, tá? Olha que estampa maravilhosa, pessoal. Linda, linda, linda essa estampa. Agulha xicrinha ali, né? As flores, os alimentos. E aí, eu resolvi tá colocando esse laranja mescladinho aqui, pessoal. Esse aqui é o fio Charme, tá? Eu tenho ele há bastante tempo, e assim, eu uso bem pouco ele nas minhas produções, tá? E olha que lindo, que delicadeza que fica, tá? Nesse aqui, eu utilizei a agulha 2 e meio, que essa linha aqui é 100% algodão. Lá vem a perguntinha. Pathy, fio 100% algodão, fio 85% algodão, se eu pôr na que boa, desbota? Pessoal, algodão é algodão. Não pode pôr na que boa, que sim, vai desbotar, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro. Eu vou mostrar pra vocês, assim, conforme eu organizei aqui pra contar, tá bom? Então, lindo, lindo esse barradinho aqui, eu não falei pra vocês, né? É lá do canal da Josi de Paula Crochê, o barradinho candy, tá, pessoal? Então, eu não tenho vídeo aula aqui no canal de barradinhos, tá? Mas eu sigo aí alguns vídeos pra tá fazendo. E agora, como eu já produzi bastante, eu já faço vários aí de cabeça mesmo, que eu sei de cor, tá? Olha que lindo esse da vaquinha, pessoal. Deus é a resposta, não importa a pergunta. Esse aqui da vaquinha, eu utilizei esse fio Anne, tá? Que é um fio mescladinho branco e preto. Esse barradinho aqui eu fiz com duas carreiras, tá? E utilizei a agulha aqui 1.75, tá bom, pessoal? Olha que lindo aqui, eu acho maravilhosa essa estampa aqui da vaquinha, tá, pessoal? Muito lindo, né? Aqui, pessoal, gente, a Josi tá vindo aqui por cima, daqui a pouco ela vai querer aparecer aqui pra vocês. Não sei se tá aparecendo aqui que tá escrito a hora do churrasco, olha o porquinho aqui fazendo lanchinho. E esse barradinho aqui eu fiz com a linha Fiore, tá, pessoal? É um rosa bebê. Esse barradinho aqui tem quatro carreiras e é lá da Josi de Paula, tá? É o primeiro barradinho lá da playlist dela. Eu tenho uma amiga que é apaixonada nesse barradinho, ele realmente é lindo. Que é a minha amiga Tairine do canal Crochês da Tata. Olha que lindo que ficou, pessoal, tá? Nesses aqui eu utilizo a agulha 1.75 também. Lindo, né? Ficou bem delicadinho com esse rosinha. Novamente a estampa da vaquinha, pessoal. E dessa vez eu confeccionei com o Fiore no verde água. E olha que delicadeza que ficou, pessoal. Olha a mesma, a mesma gravurinha. E olha o barradinho em outra cor, né? Como que destaca e fica realmente diferente esse barradinho que tem duas carreiras, pessoal. Eu acho que é da Josi de Paula também, tá? Mas ele é bem simples, bem gostoso de tá fazendo. São duas carreiras, tá? E eu fiz ele com a linha Fiore. Vou tentar dar uma acelerada aqui, pessoal. Senão o nosso vídeo vai ficar bem longo. Olha que estampa maravilhosa, pessoal. Linda, linda, linda. Olha o barradinho. Não sei se vai parecer bem aí pra vocês. É o barradinho Candy, novamente. É aquele primeiro barradinho que eu fiz. Olha que quando a gente muda a cor, né? Ele realmente muda, tá? Olha que linda essa frase. O amor de Deus não muda, não falha e dura para sempre. Linda menininha com o vestidinho da melancia. Esse eu optei por estar fazendo todo vermelho. Três carreiras também, pessoal. Pessoal, eu vou gravar esse vídeo e já vou estar enviando pra vocês, tá? Vai ir aí por meio dia pra vocês. Olha que lindo esse aqui da Fazendinha, pessoal. Eu acho muito linda. Olha a Fazendinha. Esse aqui eu fiz com o azul bebê da Fiore também. Utilizei a agulha 2,5. 1,75, perdão. E fiz duas carreirinhas, tá? Eu fiz aqui como se fosse o Candy, só que fiz diminuir uma carreirinha aí, tá? Fiz com duas carreiras e olha que lindinho que ficou. Tá muito linda a Fazendinha. Olha as galinhas. Aqui o galpão, né? Onde guarda o alimento dos bichinhos. Aqui a caminhoneta. Olha aí o tamanho dessa abóbora. Moranga. Ai, gente. Eu nunca sei. Olha ele. Muito lindo, né? Pessoal. Então, no total dessa produção aqui que eu tô mostrando pra vocês, tem um total aqui de 18 panos, tá? Olha aqui, pessoal. Chegamos em um com uma carreirinha, tá? Esse aqui da Joaninha linda. Deixa eu abrir um pouquinho mais pra mostrar pra vocês, olha. Que delicadeza, com a florzinha no cabelinho ali. Olha que linda. Com a cestinha cheia de frutas. E esse aqui eu fiz uma carreirinha, tá? Nesse aqui eu fiz esse barradinho aqui pra ficar mais bonitinho, né, pessoal? Já que era somente uma carreirinha. Esse barradinho aqui é lá do canal da Josi e de Paula. Eu confeccionei ele com a linha Fiore, a rosa BB. E utilizei a agulha 1.75, pessoal. Ó, Paty, por que que tu tem barradinho com quatro carreiras, três carreiras, duas carreiras e uma carreira? Quem me acompanha aqui no canal, pessoal, já sabe que eu vendo aí kits, né, de panos de prato. Se eu vender um pano de prato, pessoal, se eu deixar pro pessoal escolher, o que que eles vão escolher? Eles vão escolher aquele que tem quatro carreiras, aquele que tem três carreiras, que é o barradinho mais bonito, mais colorido. Se eu vender individual, eu vendo a dez reais, tá? Se eu vender o kit de três panos, eu vendo três por vinte e cinco. E aí, eu coloco barradinhos variados, tá? Se eu vender sete panos, que é um kit semaninha, eu vou vender sete panos por cinquenta reais. E aí, sim, eu coloco, né, os barradinhos aí que tem uma carreirinha, os panos de prato, tá bom? Fugiu um pouquinho só pra olhar ali o frango que já tá terminando, tá quase pronto. Pessoal, então, tá esse barradinho lindo, olha só que delicado esse amarelo. Esse amarelo é o amarelo bebê da Fiore, tá? Fiz duas carreirinhas também, olha que lindo, que delicadeza dessa estampa, pessoal, olha que lindeza. Muito lindo, tá? Gente, é muito pano pra eu mostrar pra vocês. Ai, olha só. Esse barradinho aqui bem tradicional, lequinhos de dois pontos altos, duas correntinhas e duas correntinhas de intervalo. E, novamente, esse aqui da vaquinha, que eu amo confeccionar aqui com esse verde água. Eu acho que ele fica até mais bonito que quando eu faço ele no preto e no branco. Eu acho que ele fica muito delicado e super combina, né, pessoal? E, novamente, Deus é a resposta, não importa a pergunta. Eu acho que fica divino, eu acho que fica maravilhoso com esse barradinho aqui, tá, pessoal? Pra quem não entende de marcas, pessoal, aí, tá? Eu não tô aqui pra divulgar marcas, eu realmente tô falando pra vocês os fios que eu utilizei, tá? Então, eu encontrei aqui na minha cidade, a Anne, que eu comprei alguns fios. E eu encontrei a Fiore e a Passione, que são da Euro Roma. A Fiore, ela equivale aí a Anne, e a Passione, digamos que equivale ao fio Charme. Porém, a qualidade, claro, que é mais simples, porque é bem mais em conta, né, pessoal? Aí, o ano passado, ou o ano retrasado, eu não lembro, eu comprei muito, mas muito desses fios pra panos de prato, né? Então, tem um estoque bem bom aí. E aí, eu vou utilizando, né, pessoal? E aí, nos kits de semaninha, eu intercalo um pouco de Fiore, um pouco de Anne, dependendo da cor que eu quero tá confeccionando aí, tá? Eu gosto, mas é claro que a qualidade é inferior ao fio Anne, que aqui na minha cidade quase nem encontro, né, pessoal? Tá aí, sei lá, R$17,00, R$18,00, tá bom? Eu até aprendi agora com a minha amiga Sana, do canal Sana Artes em Comprar... Hã? Sana Artes em Crochê, a comprar aí barbante pela Shopee, né, pessoal? Só que como esses aqui eu tenho muito, então, esses aqui, Anne, no caso, né, eu não estou comprando, que são os fios dos panos de prato. Mas aí, barbante aí, de 2kg, 1,8kg, eu tenho sim comprado pela Shopee, tá, pessoal? Mesmo que eu tenha em estoque, eu aproveito as promoções, frete grátis, cupom de desconto. E volta e meia, eu tô comprando aí sim, pra meu estoque. Não importa que barbante eu tenha bastante, né? Então, a gente tem que aproveitar as promoções sim, tá? Desligar ali minha panela, senão vai queimar meu almoço, né, pessoal? Então, terminar e gravar aqui rapidinho pra vocês. Olha que lindo, maravilhoso, esse aqui tem duas carreirinhas, tá? É, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos do lequinho. Aqui eu fiz seis correntinhas de intervalo, e aqui nesse outro aqui eu fiz três correntinhas pra fazer esse lequinho aqui, esse biquinho, tá? Seria, pessoal, como se fosse o Candy, só que aí eu não fiz a última carreira. A gente também pode tá dando essa variada aí nos barradinhos, né, pessoal? E esse aqui, duas carreiras. Com o fio Fiore também. Esse maravilhoso da oncinha, eu acho muito lindo, muito delicado. Esse aqui é aquele primeiro barradinho lá da Jesus de Paula. Olha que lindo, pessoal. Muito lindo, tá? O primeiro barradinho dela, esse aqui eu fiz com a cor caqui escuro, tá? Que é aí da Fiore, olha que lindo, pessoal. Dá uma acelerada aqui, que eu digo que eu vou acelerar e fico, e fico, e fico. Tá? Então, pra quem quer saber valores aí, eu já passei. Um paninho, dez, três panos por vinte e cinco, ou, né, sete por cinquenta. Esse aqui, bem tradicional aí, bem conhecido, tá, pessoal? Eu acho que tem até no canal da Poli, mas aqui são lequinhos aqui, quadradinhos abertos e fechados. E aqui, uma carreira de biquinho, olha que lindo. Esse aqui é o verde da Fiore também, que cor maravilhosa, né, pessoal? Deu um destaque aqui as maçãs, né? Eu acho divino essas estampas, vocês viram? Na verdade, pessoal, aqui tem estampas aí de várias compras, tá? Porque eu estive fazendo uma compra bem boa o ano passado, em setembro, e mais pro final do ano também. Então, aí, acabou que misturei várias estampas ali, tá? Eu nunca deixo acabar meu material. Até ontem eu tava assistindo um vídeo da Erika. Erika, Fernanda Crochê e Barbante. Até ela tava comentando lá dos fios, né, dos materiais, pra gente nunca deixar acabar, né? Que aí, a gente pode tá efetuando compras direto da fábrica, ou pela Shopee, independente, né, pessoal? E aí, a gente consegue fazer mais tranquilamente os nossos trabalhos. Perdão pela tosse, pessoal. Eu não vou editar esse vídeo, vai direto pra vocês. Olha que lindo esse barradinho, novamente, olha. E deu um charme aqui pra menininha, eu fiz na cor laranja. Esse aqui é o fio Anne, tá, pessoal? Olha que delicadeza que ficou, né? Tô quase acabando já, pessoal. Tô quase acabando, preciso almoçar pra gente trabalhar, gente. Ai, socorro! Pessoal, tá uma chuvinha aqui gostosa de dormir até tarde, olha só. Eu ia levantar cedo pra gravar pra vocês, mas a chuvinha realmente não me deixou levantar cedo. Olha que linda essa estampa. Não tente ser perfeito, apenas tente ser melhor do que você era ontem, né? Então, a gente vê várias mensagens aí, né, pessoal? Pra gente não se comparar com as outras pessoas, mas assim, que a gente seja melhor do que a gente foi ontem, né? Que a gente se compare sempre com a gente, com a nossa versão do momento, né? Estamos em constantes aprendizados aí, né, pessoal? Pessoal, o vídeo tá quase acabando. Tá? Olha que lindo esse aqui, com três carreirinhas, tá? Eu fiz uma modificação aqui, tá? Esse aqui não tem aula, mas é bem gostosinho de fazer, tá? Sei lá, eu inventei ali um negócio e achei que ficou bacana, combinando aí com os copos de leite. Acho que é, né? Olha que lindo. Três carreiras esse aqui também, pessoal. Linha fiária. Esse aqui eu confeccionei também com o fio Charme. Olha que lindo esse barradinho, pessoal. Três carreiras. Esse aqui foi lá do canal, mais ou menos do canal da Camila, do Ateliê Doce Crochê, tá? Só que lá, ela faz cinco carreiras, se eu não me engano. E aí, por último, ela faz esses lequinhos aqui, tá? São pontos altos. Olha que divino que ficou essa minha girafinha, né? Lindo, pessoal. Esse aqui com o fio Charme também. Tá acabando, pessoal. Tá acabando. Fica aí comigo até o finalzinho do vídeo. Deixa o joinha se tu ainda não deixou. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, pessoal. Pessoa demora pra aparecer e quando aparece não quer mais sair, né? Pessoal, esse aqui também dá oncinha, tá? Utilizei aquele mesmo caqui escuro. Porém, aqui eu coloquei uma carreirinha desse rosa bebê, que esse meu rosa bebê aqui tava acabando, tá? E eu queria aproveitar pra tá utilizando melhor aí o do fio. Ó, como ele tem essas florzinhas aqui no vermelho, no rosinha. Então, eu achei que ficou bem delicadinho. E vocês viram que eu utilizei bastante esse barradinho aqui dos lequinhos. E olha, uma corzinha a mais dá uma diferença, dá um destaque, dá um realce, né? Três carreiras confeccionadas aí com os fios Fiore. Pessoal, já o último, não, o penúltimo. Só tem mais um. Aqui, pessoal, eu acho que é segundo. É, eu acho que só fiz dois com uma carreirinha, né? Olha aqui, só uma carreirinha, tá? Vai aparecer aí pra vocês aquele barradinho da Rafaela Camargo. Gente, olha que lindinha essa estampa. Olha aqui, ó, tem acho que um desenho, agora eu não vou lembrar o nome. Que tem mais ou menos esses bichinhos aqui. E olha, estão todas tricotando, olha só que amor. Bem coloridinha, eu fiz num verde, uma carreirinha que eu achei que destacou, tá? E tá terminando, pessoal, tá terminando o último. O último, tô precisando fazer um rosão, né? Tá, pessoal, esse aqui é o último. E não menos lindo por isso. É uma estampa maravilhosa, eu acho linda, linda essa estampa. Tá? Quase que eu ia fazer com verde aí, que eu acredito que ia destacar bastante. Então, vocês viram, são estampas bem coloridas aí. Tem várias opções pra gente tá, né, fazendo os barradinhos então. Esse aqui eu fiz somente duas carreirinhas, tá? Comecei meio que aquele barradinho da Josi, que ela faz três carreiras, porém, eu fiz duas carreiras só. Coloquei uma carreirinha aqui do lilás, esse lilás é da Fiore. E esse roxo aqui, esse mais escuro, é Fiwane, tá, pessoal? Então, esses foram os barradinhos. Aqui tem um total de 18 barradinhos. Eu fiz aí em dias alternados, né, pessoal, final de semana. E também, quando eu chego do trabalho, vou tá divulgando pra venda então. Mas, realmente, eu queria tá mostrando pra vocês antes. Então, vários barradinhos aqui são bem simples. Vocês viram que em grande parte aí são de duas carreiras, né? Mas, tão... Perdão. Mas, tem também com três e com quatro carreiras então, tá? E aí, fica bem diversificado, pessoal. Quando eu faço os kits com semaninha, que são sete, eu coloco um de cada cor. Aí, barradinhos variados, né? Com uma até quatro carreiras então. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no vídeo até aqui. Que, né, tenham matado um pouquinho da saudade que eu tava sumidinha. Quero ser mais pontual, tá, pessoal? Tô meio aqui atrasada, aqui gravando vídeo pra vocês. Já quero mandar realmente porque eu quero voltar. E eu tenho mais produções aí pra mostrar pra vocês, tá? Além desses 18 que eu fiz, pessoal, a minha mãe entrou em contato comigo, né? Nós falamos pelo WhatsApp e vídeo chamada. E eu tava produzindo panos e ela me encomendou cinco ou seis com a linha princesa. Que são os da outra qualidade que eu trabalho, tá? Que são os fios amáveis, os panos de prata amáveis que eu compro aqui. Aqueles eu vendo por um valor mais caro, tá? E aí, a minha mãe me encomendou e eu fiz, eu não sei se cinco, eu acho. E aí, ela já passou aqui em casa e ela já levou. Aqueles eu não consegui tirar foto nem gravar pra vocês, tá? E, então, a minha mãe tá sempre comprando panos de mim e ela encomendou aqueles. E eu já fiz e já ficaram lindos e ela já levou, tá? Então, tem outras produções pra mim, tá mostrando pra vocês. Me acompanha aqui no canal, me segue, tá, pessoal? Vou tá voltando aqui com os vídeos mais assíduos pra vocês, prometo. Um grande beijo, um grande abraço, pessoal. Deus abençoe a vida, a família e os lares de cada um de vocês. Gratidão quem ficou comigo aqui até o final do vídeo. Deixa teu joinha, se inscreve se tu ainda não é inscrito. E se te motivou aí a tá produzindo, pessoal. Então, eu sempre deixo de dica aí pra você. Se tu não tem todas essas diversas e variadas cores que eu tenho aqui, tu quer começar a fazer pano de prato. Então, tu experimenta, né, fazer aí e comprar aí na tua cidade ou enfim. E foca, pessoal, nas cores. É o branco, o vermelho e o verde que eu acho que dá em todas as estampas que tem aí, as coloridinhas, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela companhia sempre aqui comigo. Quem tá comigo e não consegue comentar, pessoal, eu tenho feito isso nos vídeos das meninas, tá? Mas, assim, eu quero dizer que eu tô acompanhando, tá? Eu não consigo comentar, mas eu tô acompanhando, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a vida, a família e os lares de cada um de vocês. Eu já falei isso, eu sei. Um grande abraço, fiquem com Deus, minha gratidão e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau!